Passando aqui pra te falar uma coisa, porque às vezes você acha que é só com você, e isso já aconteceu comigo, então eu tenho autoridade pra poder falar sobre isso. Se você abrir um negócio, 90% dos seus amigos e familiares não vão te prestigiar. A não ser que você esteja dando alguma coisa de graça. Aí eles vão. Se você tiver uma marca de roupa, 90% dos seus amigos não vão usar. Eles preferem importar de lá de fora, preferem comprar de outra pessoa, preferem usar a marca de outra pessoa, mas 90% dos seus amigos e familiares não vão usar a sua marca. Se você der uma festa e cobrar 20 reais pra entrar, 90% dos seus amigos e familiares não irão na sua festa. A não ser que você esteja fazendo entrada grátis, ou cerveja à vontade, alguma coisa desse tipo. Aí eles vão. Se não, eles não vão, não. Eles preferem ir em outro lugar, pagar 20 reais pra entrar, que é o preço que você tá cobrando, pagar 30 reais no estacionamento, 100 reais no combo de cerveja, mas na sua festa eles não vão. Na realidade, a gente só tem 10% de amigos e familiares que torcem pela gente. O resto não. Então você não tem que ficar triste se você está, a sua venda dos seus olhos aí está caindo pra certas pessoas. Essas pessoas. Essas pessoas fazem parte daquele combo lá que não torce por você. Então fique tranquilo, fique feliz. Você tem que aprender mesmo a observar, tem que aprender mesmo a ver que nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo é seu parceiro, nem todo mundo tá com você, nem todo mundo torce pra você. Então cuidado com esses tapinhas nas costas, cuidado com essas pessoas aí que ficam falando Ah, eu torço por você, mas na hora do vamos ver é o primeiro a ocorrer. Gente, a vida dá sinais. É impossível que você não esteja vendo o que está acontecendo com você. Porque a gente pede pra Deus tirar toda a maldade da nossa vida, toda a falsidade da nossa vida, aí Deus começa a limpar, aí a gente começa a se achar solitário. Mas não é. Pra você chegar onde você chegar, talvez você vai olhar pro lado e talvez tenha um ou dois amigos, um ou dois parentes, um ou dois familiares. É assim. Aprenda a lidar com isso. E bola pra frente. Siga a sua vida, faça o bem, seja verdadeiro e Deus abençoe cada um de vocês. Aqui é a Lele, do Leleco Criando Universo. Não é pessoal, não é só com você. Comigo também já aconteceu isso. E me serviu de lição. E isso é maravilhoso. Porque eu quero chegar limpo. Aonde eu quero chegar, eu quero chegar só com os verdadeiros.